E aí galera, hoje a gente deu início a nossa viagem saindo de Natal, parando em João Pessoa, Recife, São Paulo e finalmente chegando em Gramado. A gente parou para jantar aqui em João Pessoa numa pizzaria e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? A gente parou para jantar aqui. Ontem a gente saiu de João Pessoa, né? Depois do jantar, veio aqui direto para Recife. Dormimos aqui, agora eu estou no aeroporto e partiu São Paulo. Música 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 Gente, enfim, a gente chegou em São Paulo. Muita chuva por aqui, a gente tem que ficar esperando dentro da aeronave até poder passar um pouco a chuva para a gente conseguir descer. Mas enfim, chegamos, viemos almoçar aqui no TGI Fridays, o aeroporto de Guarulhos. Uma correria danada, porque já já a próxima parada é Porto Alegre. Música Música Gente, finalmente estamos em Terras Gaúchas. Depois de sair de Natal ontem, 5 horas da tarde, João Pessoa, Recife, São Paulo, finalmente chegamos em Porto Alegre. Agora a gente vai pegar o carro e partiu para Gramado. Enfim, vamos só aproveitar. Vocês vão conseguir conferir nos próximos vídeos como que vai ser aqui, tá bom? Um beijo e até mais, tchau! Música 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 Música